Estou aqui na rua Paulo Nunes Félix, confundida com Baronesa de Moituba, porque não tem aqui nenhuma identificação de rua. Mais um ponto aqui sem cobertura. Aqui, ó, é o ônibus que para. Tem medição aqui para ter um ponto sem cobertura que não vai atrapalhar, inclusive, o comércio. O fato é, o cidadão aqui, se ele tiver uma chuva, ele vai ficar mais chuva, porque aqui está sem cobertura. Cidadão, resgate o seu poder de indignação. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós. O fato é, aqui tem condições, sim, de ter um ponto de ônibus com cobertura. Entenda de uma vez, futuro cidadão, depende de você mudar o cenário de onde você mora. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura. Eu disse subprefeitura. Vamos abrir um sei lá. Está aí, ó.